É, o meu maior prazer na minha vida foi encontrar você aqui, a qual eu nunca esquecerei daquele tempo que a qual nós dividimos o quartinho lá no Rio de Janeiro para se acomodar na aula de descanso do trabalho físico. Foi um prazer imenso encontrar você aqui, saber que você veio lá do Rio de Janeiro, o Ceará e aqui se formou sem a democracia, admiro muito a sua inteligência por ter assumido tudo isso e na realidade até hoje eu sinto saudade daqueles tempos passados, o João Paulo também na praia de Copacabana, eu o companheiro aqui quase que, o Zé Ateiro, quase que nós morramos a forrada naquela praia. Pois é, nós estamos aqui no espetáculo, você como um espetáculo que já conhecia a zona do mar, não entrou no mar, nós entramos de galhaço, na hora de sair, a zona pegou a mim e pegou ele também, e foi a nossa salvação da lavoura, a zona levou no fundo do mar assim e roubou lá fora, foi que não conseguia sair. Eu lembro até hoje, não sei se você lembra, que tinha uma mulher lá no meio da zona, você falou assim, apaga aquela mulher, nada que só, nada que só, ela está morrendo afogada, que até, você deve lembrar muito bem, que até um soldado do exército, ele meteu o peito na água assim, para rir o ca...